Música O Rio Grande do Sul acordou nesta segunda-feira dividido Uma parte da população sorri, já a outra tenta entender o que aconteceu Em Grenal que entrou para a história, o grego atropelou o Internacional com uma vitória de 5 a 0 Ah, levou um, você viu o sonso do carro? Ah, que diferença É? Boa dia Ele fica longe desse cara, pelo amor de Deus É carro de brota? Eu sei, mas fica longe Pelo amor de Deus